1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Pelotão, marche Pelotão, dance Pelotão, sentido Preparar, apontar, dance Pelotão, dance Achei saudado, cabeça de papel Quem não dançar direito, vai pro Beleléu Atenção Pelotão, ei, guarda Atenção Pelotão, sentido Pelotão, dance Sexta Codinha, DJ, Val, GP As novidades, os lançamentos, beleza Vou pra casa da mamãe Vou pra casa do papai Vou pra casa da mamãe Vou pra casa do papai Vou pra casa da mamãe Vou pra casa do papai Vou pra casa da mamãe Vou pra casa do papai Minha turma é a melhor Minha turma, eu sei de cor Minha turma é a melhor Minha turma, eu sei de cor Minha turma é a melhor Vai Mantei meu cavalo chorar Viu pra casa do papai Mano, viu pra casa do papai Mantei meu cavalo chorar Pantei meu cavalo chorando Pantei meu cavalo chorar Pantei meu cavalo chorar Pantei meu cavalo chorar